Fechei os olhos para não te ver E a minha boca, para não te ver Os meus olhos fechados Desceram lágrimas que eu não te ver E a minha boca fechada Nasceram sussurros e palavras mudas Que a gente tem de ver O amor O amor é quando a gente mora Um, dois, dois Ainda bem que te encontrei Agora sou mais feliz E não me me tratarei Do jeito que eu sempre quis Lembro-te, olhei, apaixonei Esqueci o que eu vi Me dediquei, tudo bem, pra te ver Levanta suas mãos e agradeça quem tem amor Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até bem, até bem, até bem Ainda bem Não me entrega pra trás do que Aí você vem Você vem E me faz E me faz Eu sou do teu lado Tudo é mais Onde é dor é o reino Chega a paz Nunca tem dinheiro assim Onde é dor é o reino 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 Agora eu sei O que é a paz Ainda bem 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 Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até bem Até bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem E me faz Eu sou do teu lado Nunca mais Tudo é Onde é dor é o reino Chega a paz Eu nunca vi Ninguém Assim Eu sei Que foi Ainda Eu stay Me Não Eu Eu Ei Eu 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 E no meu lar, agora sei o que é Ah, ah, ah Ainda bem, ainda bem Ainda bem, ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem